Música O assunto de hoje vai ser ligar o Pipico a um display LCD alfanumérico usando o I2C. Vou falar um pouquinho antes sobre os displays LCD alfanuméricos. Existem vários modelos, alguns com uma linha, alguns com mais linhas, 16 colunas, 20, às vezes até menos. Mas o que costuma ter em comum esses displays é o controlador, que eu acredito que seja esse chipão aqui, embaixo da bolha, que é um HD44780 ou algo compatível com ele. Então esse controlador é quem vai controlar aqui a parte do display. E ele vai comunicar comigo, o controlador, através desse conector aqui, que tem 16 pinos. Um pino é o terra, o outro é a alimentação do display, normalmente é 5 volts. O outro é uma tensão que vai definir aqui o contraste entre os pontos acesos e apagados. Tem mais dois pinos aqui, que são para controlar o backlight, normalmente são LEDs que tem atrás. Tem três sinais de controle. Um deles é para dizer se nós estamos fazendo uma operação de leitura ou de escrita no controlador. Outro é para dizer se a gente está querendo transferir um dado ou um comando. E o último é um sinal que eles chamam de enable, que no fundo indica quando que os dados estão prontos aí para serem lidos ou escritos. Sobra com isso oito pinos, que seriam os oito pinos de dados. A interface com esse controlador é uma interface que tem uma paralela, né? São vários bits ao mesmo tempo. Obviamente, se a gente for usar tudo isso aí, vai precisar de um monte de pinos no microcontrolador. Uma forma da gente reduzir um pouco esses pinos é, primeiro, trabalhar só com escrita. Então a gente pega esse sinal de leitura ou escrita e mantém ele sempre no nível correspondente à escrita. E a outra coisa é botar o controlador num modo, onde ao invés de ele receber os oito bits, ele recebe quatro bits. Então você vai mandar o que seria oito bits, você vai ter que mandar em duas operações. Você manda primeiro quatro bits, depois os outros quatro bits. Ok? Esse controlador aí, o HD44780, ele suporta displays com uma ou duas linhas até 20 colunas. Certo? Modelos aí com quatro linhas, normalmente ele tem dois desses controladores. Mesmo usando aí o modo de quatro bits e só operação de escrita, ainda é muito pino para a gente ligar no meu controlador. Então é comum a gente ver aí displays desse tipo, que tem uma plaquinha adicional, uma interface para poder conectar via I2C. A plaquinha a gente encontra aí ela solta ou já até soldada aqui direto no display. Essa plaquinha normalmente usa um chip PCF 8574 ou 8574A, que é no fundo um conversor serial paralelo. Entra dados seriais aí, através da I2C, e do outro lado ele joga oito pinos aí, certo? Tem oito sinais aí que ele consegue jogar para o outro lado. Operando com o display com quatro bits, esses oito bits vão ser suficientes. A plaquinha tem também aqui um trimpote para a gente poder regular aí a tensão aí do contraste. Existem algumas variações, mas a maioria dos que eu encontrei são todos, as conexões aqui são iguais. O que varia às vezes é o chip usado, 8574 ou 8574A. Os dois chips são praticamente idênticos, exceto pelo endereço I2C. Na conexão I2C, cada dispositivo tem um endereço. Esse chip aqui você pode selecionar dentro de uma faixa. Então aqui tem três pontinhos aqui, onde eu posso botar em curto ou deixar aberto, eu seleciono um dentre oito endereços. Mas essa faixa de oito endereços é diferente conforme for um 8574 ou um 87574A. Um outro detalhe, que nem eu disse, esses displays normalmente trabalham aí com 5 volts. O nosso amigo Pipico trabalha a 3,3. O caso aqui é um pouco mais complicado, porque a ligação não é uma ligação direta. É uma ligação I2C, né? No I2C, os sinais, são dois sinais, clock e dados, e eles estão normalmente soltos. Onde o que o circuito faz é forçar eles para a terra, e a gente tem resistores de pull-up para fazer o sinal ficar alto quando ninguém está acionando ele. Dependendo de onde tiver aí o pull-up, se tiver do lado do 5 ou do lado do 3,3, situações são diferentes. Na prática, o que normalmente acontece é que se você ligar direto um dispositivo 5 volts 2C com um dispositivo de 3,3, a maioria das vezes funciona. Não deveria, é arriscado, você vai estar forçando um pouco o dispositivo de 3,3 volts, mas normalmente funciona. Para a gente fazer as coisas direitinho, eu vou usar aqui um conversor de nível, certo? É uma plaquinha aqui. O circuito, no meu blog eu falo tanto do que são esses displays, como nessa questão de conectar 3,3 com 5 volts aqui, né? O circuito básico aí que tem é simplesmente ter aí uns transistores, uns mosfets, é o que essa plaquinha aqui tem. Vamos rapidamente ver como é que são as ligações. São poucas. A primeira coisa que eu vou pegar é o terra, certo? Aqui na Pipico ele fica o primeiro, o segundo, o terceiro aqui. Esse cara aqui vem para a terra, certo? O segundo pino aqui que a gente tem, o primeiro pino aqui da barrinha do Pipico aqui, é o 5 volts que vem da USB. Eu vou ligar ele aqui no meu conversor de nível. Ele tem que vir aqui, certo? Tem aqui um lado A e o lado B. O lado A é de 5 volts, o B é o 3,3 volts. Por falar no 3,3 volts, ele está aqui, certo? Então ele vai vir parar aqui. Vamos ligar também os terras ali do conversor. Então esse aqui é um terra. O outro terra eu vou ligar do lado A com o lado B, os dois usam o mesmo terra. Ok, estamos quase chegando lá. Falta agora ligar o dado e o clock. Então eu vou pegar esse, eu vou usar. A gente tem na interface E2C do Pipico, a gente tem várias opções aí de pinos. Eu vou usar os pinos aqui da ponta. Então esse aqui. Esse aqui eu vou ligar no SDA, que vai vir aqui. O SDA vem aqui. E agora é só eu ligar aqui o display. Prestar atenção aqui nos pinos. Então vamos ver. O meu verde aqui é o terra. Já está aqui meio na ordem. O verde é o terra. O amarelo dele é o 5 volts. Certo? O azul eu vou ligar ali com o azul. E o roxo vai do lado. Então agora aqui é a hora de eu tentar não me atrapalhar muito. Esse aqui é o último. E está pronto aí. Está ligado aqui o meu display alfanumérico LCD com interface E2C ligado no Pipico. Agora é a gente ver o lado do software. Então vamos dar uma olhada aí como é que é a parte do código para fazer o display E2C funcionar ali na Pipico usando o MicroPython. Então eu estou usando aqui o Tony, a interface. Eu tenho um programinha de teste e eu tenho uma biblioteca e um módulo que eu fiz para poder controlar o display. O que eu fiz foi adaptar o código que eu tinha feito para o Raspberry Pi. Certo? Um código em Python. A principal mudança que teve é a parte da conversa com o E2C. A forma de acessar o E2C em si é diferente, mas o resto é bem parecido. Então é uma classe chamada LCDPCF8574. Na hora que eu vou aqui construir, criar um objeto com isso, eu tenho que informar uma série de informações. Tenho que passar aí o meu objeto de acesso ao E2C. O endereço, o endereço default que está aqui é 27. Tem depois, eu poderia mudar a associação entre os vários sinais aí, quais bits lá da parte paralela do PCF8574 correspondem. Então provavelmente esses valores devem funcionar sem precisar alterar a maioria das placas que vocês vão encontrar. Certo? Então eu uso esses valores aqui para criar uma máscara, para poder mexer em cada um desses bits. Certo? Tem um detalhe que na hora que eu vou escrever, para mandar o byte lá para 8274, a função que eu vou usar é o E2CWriteTo, onde eu passo o endereço e passo um buffer. Certo? Esse buffer, ele é um vetorzinho, um array de bytes. Certo? Que eu criei aqui. Onde tem só uma posição, na primeira posição tem um valor. Uma complicação é que eu tenho, quer dizer, nesse byte aí tem os diversos sinais e tem hora que eu quero mudar um deles somente. Então o que eu faço é guardar o valor atual para não alterar os demais bits, certo? Então eu começo com zero e depois eu vou fazendo as diversas coisas aí, tá? Tem aqui uma série de constantes, que são os comandos que tem, o alto e baixo e tudo mais. Então aí eu tenho depois alguns métodos aí para controlar cada um dos sinais. Todos eles, você vê que são bem parecidos. O que eu faço é conforme eu quero botar low ou high, eu vou ligar ou desligar um determinado bit do meu valor atual. E depois eu vou mandar esse valor atual lá para 8574. Ok? Então eu tenho o sinal de RS, o sinal de read, write, o sinal de enable, o sinal de backlight. E aí tem depois os pinos dos dados, são quatro bits de dados, né? Então é aqui onde é que eu faço. Certo? Na hora que eu quiser escrever um byte no display de dado, o que eu vou fazer é uma certa sequência aí de mudar os sinais numa certa ordem. Certo? Eu tenho que primeiro dizer se eu estou mandando um dado ou um comando, que é SRS. Depois eu tenho que, eu ligo o E, mando um dado. No que eu baixar aqui o E, ele vai registrar esse dado. Depois eu pego, eu mando, levanto de novo o E, coloco outro pedaço do dado e baixo. Certo? São quatro bits aí de cada vez. Primeiro os quatro bits mais significativos, depois os quatro bits menos significativos. Certo? Escrever um comando, no fundo é eu dizer que eu, no comando eu vou dizer que é um tipo comando, quer dizer, esse comando está ali atrás definido, né? O que ele vai fazer no comando é que ele vai botar em low aquele bit lá de RS, certo? O dado, o dado é uma coisa, escrever um byte, um caractere, né? Mesma coisa, só que aí, ao invés de eu botar como comando, eu ponho como dado. Tem aqui o método de inicialização, tem uma sequência de comandos que tem que ser mandado para garantir que em qualquer estado que ele esteja, ele entre no estado onde ele aceita comandos no modo 4 bits, certo? Depois eu mando limpar a tela, com cuidado que tem que ter, que na hora que manda limpar a tela, esse comando demora um pouco, então eu dou aqui um pequeno slip, certo? Aí eu ligo o display, e aí o display vai estar lá sendo apresentado, vazio por enquanto, certo? Então tem ainda os comandos speclighters, comando para ligar e desligar display, posicionar o cursor de uma certa plinha e coluna, o cursor normalmente ele vai estar invisível, eu posso deixar ele invisível, se ele é visível eu posso dizer se ele é um bloco fixo ou um bloco piscante, ou aquela função clear, e na hora que eu vou escrever um texto, ele posiciona o cursor e sai escrevendo os caracteres do texto, ok? O meu programa principal é uma coisa aqui bem simples, ele importa lá do machine, lembrando que o machine é o módulo do MicroPython, onde tem as coisas específicas da placa, então eu estou importando aqui o pin, o I2C, esse SPI que sobrou no teste anterior, não precisaria ter ele, certo? Do meu módulo lá eu vou importar aquela minha classe, que controla o display, e do timer eu vou importar o slip, embora aqui o slip também não estou usando nesse trecho, tá? Aí eu vou criar o objeto I2C, eu estou usando o I2C0, o SL está no pino 17, o SDA está no pino 16, estou usando a frequência de 100 kHz, que é a frequência padrão aí do I2C, né? Depois eu vou criar o meu display, onde aí eu estou passando o objeto I2C, e o endereço do meu display, o endereço 39, né? Como é que eu descobri esse endereço? É simples, basta eu pegar e usar a função do I2C, que é o I2C scan, que é ele dar uma lista de quais foram os endereços que responderam ali no I2C. Uma vez criado aqui o meu objeto, eu dou o init para iniciar o display, vou ligar o backlight, e vou escrever na linha de cima do I2C, na linha de baixo do display I2C. Programinha bem simples aí de teste. Um detalhe é que se eu pegar isso aqui, certo? Para isso aqui rodar, eu tenho que salvar isso aqui no meu pipico, certo? Lembrando, o micropython, o interpretador Python ali, micropython, na verdade, ele está rodando, é dentro do dispositivo. Então, se eu mandar rodar fora do dispositivo, ele estaria rodando aqui no PC, né? Então, esse cara aqui eu iria salvar, ou então eu posso dar direto aqui o run, ele roda direto isso aqui, tá? Então, se eu mandar aqui rodar, vai dar um erro. Ele reclamou que não achou o módulo I2C LCD DQ. Pô, o módulo está aqui. É, está aqui, mas ele está aqui no editor, ele está no meu PC, mas ele não está na placa, certo? Uma coisa que a Ed tinha visto muito aí anunciado, mas uma forma da gente ver o que está gravado lá no pipico, a gente vem aqui no Viu, do Tony, e escolher files. Então, aí, ele vai mostrar aqui no computador, não é no computador que eu quero, eu quero é no pico. Deixa eu fechar aqui, não interessa o que tem no meu computador. Certo? No pico eu não estou com nada. Então, agora eu vou pegar esse cara e vou salvar lá. Certo? Cves no pico, eu vou salvar com o nome I2C LCD DQ. .py. Certo? Salvou. Então, a gente olha aqui, agora ele está lá no vaso de BNPy pico. Isso é uma coisa que eu repito, tem que tomar bastante cuidado, prestar atenção no que você está salvando no pico, o que você está salvando no seu computador. Certo? Então, você normalmente vai querer manter nos dois, cópia atualizada dos seus programas. Certo? Os módulos que você, ou essas bibliotecas que você for usar, tem que estar dentro do pipico, senão ele vai reclamar que não acha. Tá? Então, agora que eu já fiz isso, eu vou pegar, eu posso aqui, ou salvar ele, ou aqui no caso, eu posso rodar aqui direto, quando roda, ele vai passar isso aí direto para lá. Mas eu vou salvar, que eu acho que fica mais bonitinho. Então, eu vou salvar lá. TST. CD. Pronto. Então, agora estão lá os dois. E agora, na hora que eu mandar ele rodar isso aqui, ele não vai dar erro. Tá? A gente vai ver daqui a pouco ali como é que aparece o display, não tem nada de muito excepcional, né? O que a gente vai ver é simplesmente aparecendo ali na linha de cima do DQsoft, e na linha de baixo, o display I2C. Ok? Então, eu acho que é basicamente isso. Vocês podem ver, não tem grandes segredos. Precisa prestar atenção, eu diria, primeiro lugar, é lembrar que os seus modos, aí que você estiver usando, que não são modos padrões, que nem o machine, você tem que copiar lá para dentro, para saber, para o IPICO. No I2C, você tem que configurar direitinho qual das duas portas I2C você está usando, quais foram os pinos que você usou. No caso desse meu objeto aí, para controlar o display, e a maioria dos objetos aí, que você vai ter que mexer com I2C, você vai passar lá, esse objeto I2C, e você vai ter que informar, qual é o endereço que ele está. Ok? Então é isso. O que é o endereço? 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 Tchau, tchau.